Tô olhando aqui no roteiro, gente, e pra deixar vocês bem informados, tem muita coisa do cenário policial. Nós entramos agora com esses destaques para que você fique ciente de tudo que aconteceu no setor de segurança da região nas últimas 24 horas. Quer saber quais são os destaques? Eu te conto a partir de agora, num oferecimento de Titico Despachante, destacado na nossa tela interativa vertical. No Titico, você tem a tranquilidade de deixar o documento do seu veículo em dia. E você sabe o quanto é importante, né? Andar com o documento tranquilamente por aí, sem medo nenhum. Passe no Titico. Hoje é quinta-feira, então o Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro tem ações especiais. Hoje tem um cardápio bem interessante para que você possa lá e desfrutar bons momentos. Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas é um clube de tiro. Será que eu posso ir lá com o meu filho, com a minha esposa? Deve. Afinal de contas, é um ambiente familiar. Tem espaço kids, tem espaço café. E toda quinta-feira, evento especial para você. Para você ir no Winchester, você vai precisar abastecer o seu carro. E aí no centro de Tijuca, sabe como é que faz? Aquele posto na Avenida Baier Filho, à sua direita. Posto chiquinho. Não tem como você errar. Combustível de procedência e de qualidade. Se você não vai no Winchester, se você vai só no supermercado, aproveita. Abastece no chiquinho, passe no Compre Fácil, faça aquelas compras e deixe a entrega por conta do Compre Fácil. Na Avenida Baier Filho, ó, é praticamente caminho, tá gente? E a Energi Luz, deixe a sua casa ainda mais bonita. São produtos exclusivos, de alto padrão. Não conhece a Energi Luz? Olha, gente, passe na loja que fica em São José. É uma grande loja. Ou então, vá aqui no posto de atendimento que tem no município de Tijucas e conheça. A Energi Luz. Bom, no oferecimento desse time VIP de parceiros, a gente vai trazendo aí as principais informações da nossa região. E a gente já começa falando de um mandado de prisão por tráfico de drogas, a F8. Onde você vai ficar sabendo agora de uma prisão que a polícia fez. Um homem de 25 anos foi detido pela polícia militar em Brusque, após os agentes tomarem conhecimento de um mandado de prisão pendente contra ele, emitido pela justiça catarinense pelo crime de tráfico de drogas. Após a abordagem, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao presídio. A ação policial ocorreu após as autoridades terem informações sobre o mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante disso, os policiais procederam com a abordagem e constataram a veracidade do mandado, o qual estava relacionado ao crime de tráfico. Após ser abordado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado imediatamente ao presídio da região. A operação foi conduzida pela polícia militar, que cumpriu o mandado emitido pela justiça. A polícia está trabalhando, né? Olha só isso. Adolescentes. Meu Deus. A ousadia desses adolescentes está de surpreender. Desta vez, o rapaz fez o seguinte. Vou pegar a moto da mãe. Vou dar aquele rolê, vou dar aquele grau. Se deu mal. Na madrugada desta quinta, em Brusque, dois adolescentes foram apreendidos pela polícia militar após serem flagrados conduzindo uma motoneta sem capacete. O caso chamou a atenção da polícia devido à ousadia dos jovens, que pegaram o veículo da mãe de um deles para realizar manobras arriscadas pelas ruas da cidade. Por volta de uma e meia, no bairro Primeiro de Maio, policiais em patrulhamento de rotina avistaram uma Honda B sendo conduzida por dois indivíduos sem capacete e com a placa do veículo tampada por adesivos. Diante da situação, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas os jovens empreenderam fuga em alta velocidade. A perseguição terminou em frente ao clube locomotiva, quando o condutor perdeu o controle da motoneta e caiu, colocando em risco os funcionários da prefeitura que trabalhavam na via. Após a queda, os adolescentes foram interceptados pela polícia. Durante a abordagem, o adolescente que conduzia a motoneta admitiu que o veículo pertencia à sua mãe e que havia pego escondido para dar uma volta. Ele também confessou ter assistido vídeos sobre manobras arriscadas e convidou o amigo para participar do rolê. Ambos foram apreendidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. Lembra ontem que nós trouxemos em primeira mão uma informação de um preso acusado de homicídios em outro estado e que estava aqui na região. Foi detido em Canelinha? Pois é, agora você vai ficar bem por dentro do desenrolar desta história. Na manhã de ontem, a polícia civil efetuou a prisão de um indivíduo procurado pela justiça em Canelinha. O homem é suspeito de envolvimento em três casos de assassinato no norte do país, ocorridos no Amapá e no Pará, em 2020 e 2021, respectivamente. A captura do indivíduo foi realizada após uma eficaz troca de informações entre as polícias do Pará e de Santa Catarina. Os policiais confirmaram o paradeiro do fugitivo, inicialmente em Blumenau, no Vale do Itajaí. Posteriormente, durante as diligências, ele foi localizado em Canelinha. De acordo com as investigações, o suspeito é acusado de ser o responsável pela morte de um casal no Amapá. Ele também é suspeito de envolvimento em outros dois casos de assassinato ocorridos no Pará. O indivíduo detido será encaminhado para a prisão e permanecerá sob custódia, aguardando julgamento. Ele responderá pelos crimes que lhe são imputados, enfrentando as devidas medidas legais em relação aos fatos investigados. Veio para a região, achou que ia estar tranquilão. Aqui não. Bom, teve um confronto, uma operação policial. E aí o resultado foi a morte de um suspeito. Isso aconteceu em Itapema. Um confronto entre agentes públicos em serviço resultou na morte de um indivíduo na tarde de ontem, em Itapema. A polícia militar estava em operação para verificar uma denúncia de tráfico de drogas que indicava a presença de um homem armado. Por volta das 17h30, a polícia militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e mobilizou a agência de inteligência e o pelotão de patrulhamento tático para investigar a situação. A presença do suspeito foi confirmada, sendo que este apresentava um volume suspeito na cintura, sugerindo estar armado. As guarnições procederam com a abordagem, porém o suspeito tentou fugir para uma área de mata. Após perseguição, ele investiu contra os policiais, efetuando um disparo de arma de fogo. Os agentes reagiram à agressão, resultando na morte do suspeito no local. Com o homem, foram encontrados uma bucha de substância análoga à cocaína, R$ 420 em dinheiro em espécie e um revólver calibre .38, contendo quatro munições intactas e uma deflagrada, que foi disparada contra os policiais durante o confronto. Lembra no início do Ocorrências Policiais, quando eu estava aqui olhando, detalhando o roteiro para que vocês ficassem bem informados? Pois é, agora sim, vocês estão bem informados no setor de segurança, num oferecimento de Energiluz Design. Supermercado, compre fácil, posto chiquinho, Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro e também o Titico Despachante. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto